Eu não tô aguentando mais, eu vou ter que usar o vaso desse jeito. Mais escuro que o negro, mais sombrio, rogo a ti, incorpore-te ao meu profundo carmesim. O que você tá encantando? Esqueceu do que aconteceu? Você não conseguiu encostar nem um dedo em mim, não se lembra? Dessa vez vai ser diferente. Nossa, foi muito diferente. Lugar de cascalho no chão mesmo. Não é aquele bicho não, né? As crianças começam a gritá-los, caralho, é a primeira vez que eu vi isso aqui, cara, eu quebrei tudo. O bagulho vai começar a girar assim, ó. Ela vai começar a girar, o bagulho é bom gritar pra caralho. Vou tirar ela! Mas não dá. Vai tirar ela! Vai, vai!!! Vai! o pai e aí É isso que tem alguém esfaqueando esse criângulo Olha esse filme, cara Fazer speedrun do R4? Bora Calma aí, como é que eu boto o tempo no OBS, mano? Eu gostaria de descobrir onde está o meu primeiro namorado, que estaria até lá e dar um tiro no filme Você não tem curiosidade sobre as coisas que... Ele é o James? Bota aí em cima do filme, foda-se Olha aí, meu nome Vamos abrir Vamos lá, fazer speedrun, hein, meu nome Vamos lá, vamos lá Show da réplica aí, game fazendo direto, ó Vem aqui fazinho, ó Vem aqui fazinho, ó Aí os bichos vão vim Mas é normal, é normal Aí, meu nome Pera Calma aí, cara Aí, ó Vem pra cá Vai vir um cara aqui, ó O que a gente vai fazer? Pega aqui Speedrun da manobra Ó Faz os jutos da mandiga preta Ai, cara Isso é muito bom Eu tinha esquecido É aniversário da Agni, mano É aniversário da minha vida Dá parabéns pra ela aí, chate Eu vou te comprar O brinquedo do Lucas Neto Que tem uma calcinha Eu vi um vídeo O Lucas Neto brinquedo que tinha uma calcinha, meu nobre Eu vou comprar ele pra tu, tá ligado, meu nome? Naquele pique Já é? Eu não quero, eu não quero do Lucas Neto, papai Eu não quero seu tiktok Já é, toma aí um dinheirinho pra vocês, ó Qual é, velho? Qual é, velho? Minha criança Valeu, papai Valeu, caralho Vai se f***, tamo junto Olha o balão, velho Olha o balão, velho Caralho Puta, que merda Nossa, cara, você é louco Nossa, cara, você é louco Cara, os caras ficaram até com eco, distorceu a realidade Olha, filha Olha Gente, dá medo dela morder Meu Deus, meu Deus Se ela tivesse mordida, ela não ia gravar o vídeo Ah, esse cachorro é tão bonito, né, mano Caralho, mordendo a cabeça, mano Coí, maninha E aí, meu crioulo E aí, meu crioulo O que você disse? Caralho, mané E aí, meu crioulo Isso em inglês? Fica muito bom, mané Coí, é, mané O que você está causando é Ele grita ali, todo mundo olha Tá assim, eu acho que tinha que morrer Coí, é, mané Cacinto, eu acho que tinha que morrer mais gente, moro Coí, é Obrigado.